Clouto brega A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai dar Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pração Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pração Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Bola mais nós que é top Chama na pressão, menino Repertório novo do top do Pizê Zulimar tem suga Hoje tem cavalgada pra alegria do vaqueiro Tem cerveja gelada, tem porró e tem piseiro Já preparei a traia, meu cavalo tá no jeito Convoca a mulherada, vai ser grande o desmantelo Alinha o paredão, bota o grave pra torar Vem quente que esse piseiro não tem hora pra parar Piseiro, piseiro, pode jogar água Que a poeira vai subir, é piseiro E cavalgada, olha o piseiro, olha o piseiro Chama na pressão, tem piseiro e cavalgada Aumenta o som do paredão Piseiro, piseiro, pode jogar água Que a poeira vai subir, é piseiro e cavalgada Olha o piseiro, olha o piseiro Chama na pressão, tem piseiro e cavalgada Aumenta o som do paredão Olha o piseiro, olha o piseiro Chama na pressão, menino Bola mais nós que é top Hoje tem cavalgada pra alegria do vaqueiro Tem cerveja gelada, tem porró e tem piseiro Já preparei a traia, meu cavalo tá no jeito Convoca a mulherada, vai ser grande o desmantelho Alinha o paredão, bota o grave pra parar Vem quente que esse piseiro não tem hora pra parar Piseiro, piseiro, pode jogar água Que a poeira vai subir, é piseiro e cavalgada Olha o piseiro, olha o piseiro Chama na pressão, tem piseiro e cavalgada Aumenta o som do paredão Piseiro, piseiro, pode jogar água Que a poeira vai subir, é piseiro e cavalgada Olha o piseiro, olha o piseiro Chama na pressão, tem o top do piseiro Aumenta o som do paredão Alô minha Bahia, olha o top do piseiro aí Chama no piseiro Vem de malva, a culpa é toda sua Se você tinha em casa de malva Por que foi procurar na rua? Chama na pressão Esse é o top do piseiro Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa de malva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa de malva Por que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Que a traidora foi você Edinalva 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 A culpa é toda sua Se você tinha em casa de malva Por que foi procurar na rua? Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você Eu quero que em todos录os Vem meобы Vem mejego Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Chama lá pra céu, menino Esse é o top do pisei Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Chama na pressão, menino Esse é o top do pisei Abra o som do pisei Abra o som do paredão que é top, meu patrão Olha o pisei Olha o pisei Chama na pressão, menino O top do pisei O top do pisei chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou O top do pisei chegou O top do pisei chegou O top do pisei chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão e baixa a outra na cabecinha Balança, balança ao som da pisadinha E tchá, e tchá, e tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Joga água no terreiro que a poeira levantou O top do pisei chegou O top do pisei chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou O top do pisei chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga a mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha E tchá, e tchá, e tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchá, e tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Chama no piseiro, chama no piseiro É um piseiro que tu quer Chama na pressa Cola mais mais que é o top Fim de semana chegou Vou partir pra magaceira Vou tomar uma gelada Só volto segunda-feira Vem diz onde é o piseiro É lá que eu vou parar, parar, parar Hoje novinha putaria vai rolar Fim de semana chegou Vou partir pra magaceira Vou tomar uma gelada Só volto segunda-feira Vem diz onde é o piseiro É lá que eu vou parar, parar, parar Hoje novinha putaria vai rolar Eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou jogar água no terreiro Capoeira levantou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou Jogar água no terreiro, capoeira levantou Junimar, tem cheira Chama na praça o menino Bora o piseiro, bora o piseiro Um fim de semana chegou, vou partir na bagaceira Vou tomar uma gelada, só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, que é lá que eu vou Para, 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 hoje novinha putaria vai rolar Um fim de semana chegou, vou partir pra bagaceira Vou tomar uma gelada, só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, que é lá que eu vou Para, 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 hoje novinha putaria vai rolar Eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou Jogar água no terreiro, capoeira levantou Eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, 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 eu vou Jogar água no terreiro, capoeira levantou Bola mais nóis que é top Alô minha galera bonita de Minas Gerais Olha o top do piseiro aí Chama no piseiro E essa é a nossa Repertório novo do top do piseiro Chama na pressa Zulmar Temchira Ela chega na balada e já começa a dançar Vem subindo e vem descendo, ela bota pra quebrar Ninguém segura essa novinha na frente do paredão Ela quica, ela arrasa, balançando o rabetão Ela chega na balada e já começa a dançar Vem subindo e vem descendo, ela bota pra quebrar Ninguém segura essa novinha na frente do paredão Ela quica, ela arrasa, balançando o rabetão Mas quando ela escuta a caixinha da maldade Esse é o som do meu piseiro O som da roça e da cidade Chama no piseiro que ela vem Chama no piseiro que ela gosta Chama no piseiro que ela quer Desmatê-lo de verdade Vem quebrado, vem quicando Vem de frente, vem de costa Chama no piseiro que ela vem Chama no piseiro que ela gosta Chama no piseiro que ela quer Desmatê-lo de verdade Vem quebrado, vem quicando Vem de frente, vem de costa Chama na praça o menino Isso é o top do piseiro Ela chega na balada e já começa a dançar Vem subindo e vem descendo Ela bota pra quebrar Ninguém segura essa novinha na frente do paredão Ela quica, ela arrasa, balançando o rabetão Ela chega na balada e já começa a dançar Vem subindo e vem descendo Ela bota pra quebrar Ninguém segura essa novinha na frente do paredão Ela quica, ela arrasa, balançando o rabetão Mas quando ela escuta a caixinha da maldade Esse é o som do meu piseiro, o som da roça e da cidade Chama no piseiro que ela vem, chama no piseiro que ela gosta Chama no piseiro que ela quer, desmantê-lo de verdade Vem quebrado, vem quicando, vem de frente, vem de costa Chama no piseiro que ela vem, chama no piseiro que ela gosta Chama no piseiro que ela quer, desmantê-lo de verdade Vem quebrado, vem quicando, vem de frente, vem de costa Chama no piseiro que ela vem, alô minha galera do Rio de Janeiro Espírito Santo, olha o top do piseiro chegar Aceita que dói menos, porque eu não quero mais Você me desprezou e agora tá correndo atrás Aceita que dói menos, esqueça o que passou Siga o teu caminho, a nossa história acabou Não sei como tem coragem de me procurar Depois do que me fez sofrer, depois do que me fez chorar Me implorando pra voltar, mas não tem chance não Tô de boa, tô feliz, já acalmei meu coração Dói menos aceitar que o que passou, passou Dói menos aceitar que não tem mais amor Você brincou demais com o meu coração E aceitar que dói menos é a melhor opção Aceitar que dói menos, porque eu não quero mais Você me desprezou e agora tá correndo atrás Aceitar que dói menos, esqueça o que passou Siga o teu caminho, a nossa história acabou Dói menos aceitar que o que passou, passou Dói menos aceitar que o que passou, passou Dói menos aceitar que não tem mais amor Você brincou demais com o meu coração E aceitar que dói menos é a melhor opção Aceitar que dói menos, porque eu não quero mais Você me desprezou e agora tá correndo atrás Aceitar que dói menos, esqueça o que passou Siga o teu caminho, a nossa história acabou Dói menos aceitar que dói menos, porque eu não quero mais Você me desprezou e agora tá correndo atrás Aceitar que dói menos, esqueça o que passou Siga o teu caminho, a nossa história acabou Siga o teu caminho, a nossa história acabou Repertário novo no top do piseiro Cola mais nós que é top Chama na praça Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Chama no piseiro, chama no piseiro Cola mais nós que é top Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Seu malupizeu, seu malupizeu Legenda Adriana Zanotto